Ei, não pula esse vídeo não! Espera a gente falar! Espera, 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 espera! Neste domingo, 22 de janeiro, teremos espetáculo Vamos à La Praia às 10 da manhã no Charjo Sesc Centro! Isso! Vamos à La Praia! Vamos à La Praia! Vamos à La Praia! Vamos à La Praia! Um espetáculo para toda a família! Pode levar cachorro, papagaio, periquito, cachorro, papagaio, periquito e... Pode não, pode levar criança, adulto, idoso, mas só gente e pessoas de outros plantos também pode! Ah, isso mesmo! E para garantir o seu ingresso, basta retirar ele na plataforma do Simpla! É de graça! Vamos à La Praia!